Esse mundo está abaixo de mim. Literalmente. Espere só até eu chegar no Tier Super Ultra Gigadeus. Você espera entreter um deus? Pois saiba que falhou. Você zomba face a face com a causa de sua destruição? Tudo flui ao se dominar o presente desafio. Eu os quebrarei, osso por osso. Isso é meu. Eles desmoronam ao meu toque. Como eu quiser. Não foi astuta o suficiente, raposinha. Você hesitou. Nem mesmo um dragão estelar é páreo para um deus. A sinfonia do paraíso é o som dos meus golpes. Seu deus lhe abandonou. Sua estratégia foi destruída pelos meus punhos. Antes ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Sem inspiração. O espírito de Ionia agora é meu. Seu momento final está chegando. Espíritos inferiores cairão perante a mim. Aquele que conquista a si próprio é o mais poderoso dos guerreiros. Vou meditar sobre sua insignificância. Presa fácil. Não há desafio em um espírito quebrado. Você estava fora de equilíbrio. Mesmo irrestrito, seu poder é limitado. Um espírito fraco, consumido pela fome. Nem todas essas almas são o suficiente para lhe salvar. Invencível? Bom, eu sou um deus. Mais fácil que quebrar brinquedo de criança. Vou acabar com todas, pedra a pedra. É a determinação delas que vai desmoronar. O triunfo de hoje alimentará o fogo da minha alma. Pois que venham. Mil batalhas, mil vitórias. Tudo cairá como cinzas frente a mim. Toda batalha me aproxima da perfeição. O medo mortal é irrelevante. A marca que deixo vai durar uma eternidade. Vou testar os limites da minha divindade. Eu sou a mão flamejante do paraíso. Meus movimentos têm propósito. Eu vejo tudo. Com toda certeza. A perfeição se aproxima. E será minha. Eu não espero nada além da perfeição. Vou esmagar esse mundo. A natureza divina pertence somente a mim. Meu poder ecoa como um trovão. O mundo é poder. O mundo é força. Eles fogem quando me aproximo. O fogo da verdadeira divindade é glorioso. Seus instintos falharam com você. Poder bruto e nenhuma técnica. Mais lamúria que urro. Você falhou em seu teste. Seu destino já foi decidido. Nada além de uma sombra. Não se preocupe. A morte constrói caráter. Sua falha prova que sou superior. Não há prazer em superar os fracos. Seus erros estavam aparentes demais. Você foi... Nada notável. Considere-se com distinção. A excelência não é pra qualquer um. Lhe faltou confiança. Nada digno de nota. Frágil. Decepcionante. Uma luta tão insignificante. Tenho fome por mais. Inferior. Ineficaz. Fácil demais. O segredo para a imortalidade? Ser melhor que todo o resto. Divindade verdadeira não demonstra misericórdia. Você pode chorar em sua próxima vida. Eu aceito sua falha. Minha forma foi além de sua compreensão. Do nada, veio o nada e voltou ao nada. Coragem não é o suficiente. Minha vontade é magnífica. Testemunhe o poder dos céus. Não há como fugir de um deus. Triste. Nem chegou perto. Haverá alguém para aceitar meu desafio? Suas preces foram atendidas. Se você não lutar, já haverá perdido. Eles são frágeis demais. Eu vejo oportunidades infinitas. Visão permite perfeição. Eu vejo oportunidades futuras. A percepção é um estado da mente. Ver com os olhos é coisa de mortais. Eu tudo vejo. Onisciência. Meu terceiro olho vê tudo. Infinitas possibilidades. Não há como se esconder de um deus. Testemunharei sua covardia. Vidência é o verdadeiro conhecimento. Uma casa mortal de portas abertas. Oportunidades multiplicam-se ao serem aproveitadas. Quando acreditarem que você está longe, ataque de perto. Não há desafios nesse mundo. Minha vitória será absoluta. Olhar é inútil para aqueles sem visão. Visão somente aos dignos. Sua visão não era digna. Sua visão não se compara à minha. Lhe falta convicção. Lute se acredita ter dignidade. Sua confiança não é substituta para a habilidade. Eu não sou um homem. Sou um deus. Você cairá perante minha divindade. Até mesmo um cego pode enxergar sua fraqueza. Sua alma já desistiu. Me desafiam. Aceitar os seus limites é o primeiro passo para o fracasso. Somente os melhores serão lendas. Adaptar e aprender. Ou definhar. Você é um desperdício do meu tempo. Eu prevalecerei. E você morrerá. Aproxime-se para o teste. Perfeição. Essa é a verdade. Sinta o poder que vem dos céus. Eu considero um insulto qualquer fuga. A primeira verdade é a dor. Não há outras verdades. Esses punhos já demoliram montanhas. Eu exijo excelência. Lhe falta disciplina. Seu treinamento falho é a sua ruína. Vou revelar suas limitações. Eles vão tremer de espanto. Fogo celestial corre em minhas veias. Visão mortal. Mas é o suficiente. A visão digna de um deus. Um verdadeiro vitorioso sabe quando avançar. Quem sabe outra hora. Aguardem o meu retorno. Intervenção divina. Segurança para meus aliados. Seu temor é o meu banquete. Seu medo me abre o apetite. Sua morte não lhe trouxe qualquer clareza. Aproxime-se para testemunhar meu poder divino. Vamos lutar. Até mesmo a paciência de um deus tem limites. Volte para casa e crie suas futuras falhas. Imortalidade é um dom que você não possui. Chegue mais perto e fale com a minha mão. Fechada. Eu me mantenho em um plano superior. Você provoca um deus? Ajoelhe-se! Ajoelhe-se! Tem gosto de... Lágrimas. Néctar. Ambrósia. Saboroso. Até mesmo um deus tem sede depois de lutar. Meus olhos estão em todo lugar. Um deus está ciente de tudo. Ajoelhe-se perante seu deus. Minha vitória é inevitável. Você vai se ajoelhar. Eu me canso de sua fraqueza. A terra vai tremer. Você não pode escapar. Sucumba perante a mim. Contemple o poder de um deus. Você consegue ouvir os meus punhos? Lhe falta rapidez. Também já sou um mestre da velocidade. No meio do caminho tinha um filete de grama. Lhe falta a habilidade? Você é... Uma decepção. Treine e algum dia você alcançará minha grandeza. Você será um trampolim para minha grandeza. Finalmente, um desafio à altura. Um irmão de espírito? Você também cairá frente a mim. Meras tralhas mortais. Vai dar para o gasto. Uma oferenda aos deuses. Rapidez é a essência da vitória. A morte só assusta os fracos. Estou acima da morte. Eu não temo a morte. Apenas a mediocridade. Eu voltarei. Eu não esperava por essa. Eu busco um oponente digno. O primeiro passo para a transcendência. Eles temem minha aproximação. Fugir é sua única opção. Eles morrerão em minhas mãos. Eles ousam desafiar um Deus? Pois que tentem. O pavor fará com que tremam. Impecável. Isso foi muito fácil. Não é arrogância se não há precedentes para sua habilidade. Eles vão testemunhar meu poder. Mortais são tão frágeis. Estou satisfeito. Por enquanto. A Ordem retornou. Seus ossos são fracos. A Ordem retornou. A Ordem retornou. O primeiro de muitos. Que determinação frágil. Ainda é vitória se não houver desafio? Seu sacrifício me agrada. Existe alguém aqui capaz de me superar? Não preciso de uma arma. Eu sou a arma. Tenho sede de desafio. A divindade não pode ser contida. O fogo divino queima em meu interior. Sua habilidade precisa ser testada. Divindades podem ser altamente inflamáveis.